A Polícia Civil de Pernambuco deu uma coletiva de imprensa agora há pouco para passar detalhes sobre a prisão desse homem. Ele tem 38 anos e essa prisão aconteceu por meio da delegacia de Ipojuca. Vou explicar para vocês como esse homem praticava esses atos libidinosos que para a Polícia Civil se enquadram no crime de importunação sexual. Tudo teria começado na última sexta-feira. Um adolescente de 16 anos que mora perto da casa dele utilizava a rua da residência desse homem para ir à escola. E aí num determinado momento, quando ela estava passando em frente à casa dele, na última sexta-feira, ele agiu de uma forma para chamar a atenção dessa garota. Ele meio que batia na porta, então ela automaticamente olhou em direção à casa dele para ver de onde estava vindo esse barulho. E aí ela percebeu que ele estava completamente nu, sem roupa alguma e praticando atos libidinosos. De início, essa garota se assustou, ficou sem entender o que de fato estava acontecendo, se realmente tinha acontecido o que ela imaginava que tinha sido. E aí ela passou o final de semana em silêncio. Na segunda-feira, ela utilizou o mesmo caminho e ela percebeu que o homem estava novamente fazendo a mesma coisa com atos libidinosos. Então, quando ela retornou para casa na segunda-feira, ela contou para a mãe tudo o que tinha acontecido. Daqui em diante, quem vai explicar essa história é a delegada que esteve à frente dessa investigação e realizou a prisão em flagrante desse homem, Letícia Gomes. Doutora, esse era o caminho dessa garota, né? Ela fazia isso todos os dias, até que de repente ela percebeu essa situação. Boa tarde. Boa tarde. Sim, é o caminho habitual dela. Percurso, casa e escola, certo? Para pegar o ônibus da escola e ir para a escola. E aí ela foi surpreendida por esse homem cometendo esses atos libidinosos nos dias dela. Ele estava na frente da casa dele, dentro de casa. Como é que ela teve acesso e como é que ela visualizou essa situação? Sim, ele se aproveitava do fato da porta frontal da casa da residência dele ser de vidro. É uma porta totalmente de vidro, só com uma grade por fora que permite a visualização do que está acontecendo lá dentro, né? De quem está lá dentro e quem está aqui do lado de fora da residência. E nesse momento que ela passou, e é como você bem colocou, ele, para chamar a atenção dessa menor, ele batia a porta, a grade de ferro da frente de vidro e ela tomou um susto. Nesse momento que ela tomou um susto, ela vê aquele homem nu, mexendo na sua genitália. Ela fica impactada, não acredita no que está acontecendo. Segue, volta, retorna à casa em silêncio. Passa o final de semana com aquela, né? Remoendo toda aquela situação. Então, na segunda, ele repete o mesmo ato, exatamente o mesmo ato. E na terça, aí ela chega em casa, conta a sua genitora. E aí, no dia seguinte, ontem, na terça-feira, ela, a genitora e o irmão menor dela, de 14 anos, eles seguem fazendo esse trajeto, né? A mãe queria ver o que estava acontecendo realmente. E aí, novamente, esse homem comete os mesmos atos. Só que nessa oportunidade, essa vítima, ela teve um ato de coragem, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente fica... Não, não, não... Melhor comunicar à polícia, certo? Mas ela conseguiu filmar e gravar no momento em que esse homem cometia esses atos. E aí, diretamente, foram à delegacia e nós demos o segmento nas investigações e captura desse autoanelinho flagrante. Ou seja, a família praticamente fez uma emboscada para flagrar tudo isso que ele já estava fazendo na segunda e na sexta-feira. Sim, foi um ato que a gente não aconselha, né? Da vítima se expor, mas, nesse caso, ajudou bastante porque a gente teve a materialidade. Apesar dos crimes sexuais, isso é importante deixar claro, que os crimes sexuais, como eles acontecem, usando o autor, ele usa muito da clandestinidade para poder mesmo capturar sua vítima. A palavra da vítima, ela tem muito, muito... Ela é muito importante na hora de uma condenação porque ela tem um sobrelevo de relevância. Então, mas, nesse caso, nós temos a foto, temos o vídeo dele cometendo um ato e a materialidade. No caso, ontem, quando houve esse flagra, ela não estava sozinha, não é? Ela estava com a mãe e com o irmão. Esse homem, ele não percebeu a presença dessas outras pessoas? Achava que essa garota estava sozinha? Inicialmente, como ele tinha um modus operandi, né, que era bater a porta, e aí percebia que havia uma menina com farda de colégio, e aí ele começava os atos. Ontem, a única diferença foi que ele viu uma pessoa com farda de colégio, que no caso era o irmão dele, ele bateu a porta, aí chamou a atenção, e aí quando ele percebeu que não era a menina, ele pega uma almofada e coloca à frente da sua genitália, a fim de esconder. O menino, de 14 anos, ele continua o trajeto dele, e aí em seguida vem a vítima e a genitora com o celular já impunho. E aí, nesse momento que ele percebe que ela se aproximou, ele solta a almofada, se expõe, começa a praticar os atos libidinosos novamente, e ela consegue filmar, tá certo? Ele vê, quando ele percebe que ele está sendo filmado, ele tenta se esconder, aí ele tenta se esconder. Mas aí, como ela já tinha, ela estava vindo de forma já premeditária, ela conseguiu filmar e pegar o ato em si. E aí E aí Obrigado.